E a Defesa Civil do Rio Grande do Sul abriu um processo para a contratação de um serviço de radar meteorológico. As empresas ou fornecedores que tiverem interesse em participar do pregão eletrônico podem enviar as respostas em 28 de novembro. O objetivo do processo é aperfeiçoar o monitoramento do tempo em Porto Alegre e também na região metropolitana. As duas áreas concentram uma grande parte da população do Estado. O edital foi publicado esta semana no Diário Oficial do Rio Grande do Sul. Ele prevê que a empresa contratada cubra um raio de 150 quilômetros. Depois do pregão ser realizado e acontecer, aliás, a assinatura do contrato, a empresa ou o fornecedor vai ter 60 dias para fazer um estudo técnico que vai definir o melhor local para instalar o radar. A prestação do serviço de monitoramento, acompanhamento e emissão de alertas deve ser feita por 60 meses. Então, aí, mais uma notícia a respeito de formas de melhorar a questão dos alertas meteorológicos, porque a gente sabe que tem essas mudanças climáticas que cada vez mais estão presentes, não só aqui no Estado, mas também como outros locais do mundo todo. Então, aí, uma boa notícia da Defesa Civil a respeito desse processo que foi aberto para mais um radar ser instalado, só que agora na região metropolitana de Porto Alegre e também em Porto Alegre, que vai ser beneficiado, porque justamente é a região, na verdade, que apresenta o maior número de população referente ao Estado do Rio Grande do Sul.